Edward Snowden retirou o pedido de asilo feito à Rússia, mas continua à espera no aeroporto de Moscovo. Segundo o site Wikileaks, Snowden pediu asilo político a 21 países, segundo o Kremlin, foram apenas 15. A Polónia, que confirmou-me ter recebido um pedido que não respeita, contudo, os requisitos legais, já fez saber que, de qualquer forma, não tenciona conceder asilo ao homem que denunciou as escutas norte-americanas. Menos perentória foi, por exemplo, a Noruega, que confirma apenas ter recebido o pedido sem avançar com qualquer decisão. Esta segunda-feira, Putin tinha-se declarado disposto a conceder asilo político a Snowden, mas com uma condição que o ex-consultor da NSA não parece disposto a aceitar. Que pare de causar danos aos nossos parceiros americanos, por mais estranho que isto possa parecer, saído da minha boca, afirmou o presidente russo. Moscou não quer deteriorar as relações com o Washington, já de si difíceis, tendo em conta as divergências sobre a Síria, tema que os dois chefes da diplomacia discutiram esta terça-feira, durante a Cimeira ASEAN, no Brunei. Mas a Rússia considera-se não dando um homem livre, que poderá abandonar o país desde que é presente. Um passaporte válido. E se trata a muitas coisas.